O uso dos canais digitais é uma realidade, só que isso implica em mais segurança, em investir mais em segurança, tanto para atender o consumidor como para as próprias empresas. Como está esse cenário no mercado brasileiro? Olha, isso que você falou é uma verdade e é um caminho inevitável. O uso dos canais digitais vem crescendo muito, as empresas estão abrindo canais digitais, os consumidores estão optando mais por canais digitais, dada a conveniência que esses canais trazem para o consumidor. O que acontece, por outro lado, é que existe uma insegurança em relação aos dados desses consumidores que são colocados nesses canais digitais. Então, operações digitais, transações financeiras no mundo digital, elas têm risco maior do que uma transação que é validada com a presença do consumidor. O que está acontecendo no mercado é que as empresas vão ter que se adaptar e os consumidores também vão ter que se adaptar. Então, a Serasa Experian fez uma pesquisa em 21 países, com mais de 10 mil pessoas, trazendo vários dados e estatísticas sobre este mercado de prevenção à fraude, sobre o que está acontecendo em relação à exposição de dados no mundo digital. Essa pesquisa foi realizada em 2018 e um dos dados interessantes que ela traz é que 5 em cada 10 brasileiros confiam mais em instituições financeiras para realizar transações no mundo digital do que em outros tipos de instituição. Os consumidores confiam em instituições financeiras em alguns países, inclusive no Brasil, até 3 vezes mais do que eles confiam, por exemplo, numa loja online, num varejo, num e-commerce. Então, essas empresas, como a gente colocou, elas vão ter que se adaptar a este movimento, elas vão ter que investir em segurança, investir em tecnologia, investir em novos processos e, ao mesmo tempo, elas vão ter que também se adaptar à experiência que o consumidor está buscando. Então, é sempre um equilíbrio entre conveniência do consumidor e segurança do consumidor. Um consumidor, ele só vai adquirir um relacionamento com uma empresa no mundo digital se ele estiver seguro e confiando que os dados dele serão tratados de forma correta, de forma clara, de forma devida e que ele não vai ter depois uma dor de cabeça no momento seguinte daquela transação. Quando a gente fala dessa confiança nas instituições financeiras, como levar isso? Quer dizer, porque também tem essa questão dos dados que estão com os bancos, dos bancos poderem compartilhar esses dados mais à frente. Como é que fica essa questão da confiança digital? O que o Brasil precisa fazer para aumentar a confiança digital? É um movimento, é um movimento contínuo. Os consumidores, eles estão cada vez mais se acostumando com esses canais digitais e isso, ao longo do tempo, vai acontecer naturalmente. Mas, claro, que isso só vai acontecer à medida que os consumidores entenderem que ele está protegido, que ele está seguro. Os dados dos consumidores, eles estão dentro de várias empresas de vários canais. Isso é normal quando o consumidor começa uma relação com uma dessas empresas. O consumidor entende isso. O que o consumidor quer ter uma garantia, uma segurança maior, é de que os dados dele estão sendo bem cuidados, bem tratados e bem protegidos. Então, a palavra-chave é transparência. O consumidor precisa entender que os dados dele estão numa empresa sendo utilizados para uma finalidade que foi previamente combinada e esclarecida a ele. O segundo ponto é entender que, além da transparência no uso desses dados, existe segurança. Então, os dados, eles estão seguros, eles estão armazenados de forma correta, criptografados quando for necessário, deixando esse consumidor tranquilo que, no momento que ele estiver fazendo uma transação com aquela empresa, os dados serão utilizados, mas, no momento que ele não está fazendo uma transação com aquela empresa, aqueles dados não estão expostos, eventualmente, não possam causar um prejuízo para ele no futuro.